Olá, amigos! Vejam os novos ovos surpresa da Fazenda do Zenon! Temos o ovo Bartolinho, o ovo Batarasa, ovo Vacamaru e o ovo Pica-Pau! Esperem um minuto! O que vocês estão fazendo? Ai, não! Eles foram embora! Vamos encontrá-los? Vamos procurar o ovo Bartoli! Vamos ver... Hum, acho que está ali! Deixa eu ver... Sim, está ali! Sim! Vamos abrir? Abre... 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 Surpresa! Sim! É o Bartolinho! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem! Já temos o ovo Bartolinho! Vamos continuar procurando! Vamos continuar procurando! Agora vamos procurar o ovo Batarasa! Sim! Deixa eu ver... Hum... Eu acho que está ali! Vamos ver... Sim, está ali! Sim! Vamos abrir... Abre... 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 A bataraça... A bataraça... A bataraça... A bataraça não está... Agora temos o ovo Batarasa... Vamos continuar procurando... Vamos procurar o ovo Vaca Amaru... Sim! Deixa eu ver... Hum... Eu acho que está ali... Vamos ver... Sim, está ali... Vamos abrir... Vamos abrir... Abre... 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 Surpresa... Sim! É a Vaca Amaru! A vaca me dá o leite, a manteiga e você de leite... A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão... Certo... Temos o ovo Vaca Amaru... Epa! Vamos continuar procurando... Vamos procurar o ovo Pica Pau... Deixa eu ver... Hum... Eu acho que está ali... Vamos ver... Sim... Está ali... Vamos abrir... Abre... 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 Surpresa... Sim... É o Pica Pau... A cena é assim... Os seus passarinhos... Coelhos pulando... Daqui pra lá... Isso aí... Temos o ovo Pica Pau... Vamo... Temos todos os ovos... Sim... Já temos todos os nossos ovos... Surpresa... Vamos assistir nossos amigos dançando juntos... Excelente... Olhem como dançam... Foi muito divertido... Inscrevam-se em A Brincar... Para conhecer todos os nossos vídeos... Tchau... Tchau...